Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, isso aqui é a Bota Tex Adventure V2 na versão cinza. Uma bota perfeita para quem quer um produto aí com qualidade, durabilidade e vida útil. E quer estar confortável e protegido, tá bom? Proteção no peito do pé, de verdade. Ela abre pela lateral, ela é impermeável, os fechos laterais dela aqui, ó. Membrana impermeável, bem confortável. E existe outra versão dela também, preta, tá? É uma bota bem protegida em todas as articulações, na ponta do dedo, calcanhar e nas laterais, tá? O solado dela é antiderrapante, bem duro, de verdade. Proteção no passador de marcha e tem vários tamanhos, tá? Ela vai do 33 ao 46. Quem quiser vir ver ao vivo é Rua Pão Pruna 932. Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza?